Vamos embora, pega o padeiro, a taba de birimbá, vamos fazer a roda no morro Onde tem roda no morro, o que birimbá toca É o grupo até, onde tem roda no morro, o que birimbá toca É o grupo até capoeira que acaba de enxergar Onde tem, onde chega Olha o grupo até capoeira que é caladainha e também faz canção Quando joga a mandiga no corpo, sorrindo Onde tem capoeira que acaba de enxergar Onde tem, onde tem roda no morro Vamos embora, pega o padeiro, a taba de birimbá, vamos fazer a roda no morro Onde tem roda no morro, o que birimbá toca É o grupo que chega, hoje tem Onde tem roda no morro, o que birimbá toca É o grupo até capoeira que acaba de enxergar Onde tem, onde tem roda no morro, o que birimbá toca Onde tem roda no morro, o que birimbá toca Onde tem, onde tem roda no morro, o que birimbá toca Onde tem roda no morro, o que birimbá toca Onde tem, onde tem roda no morro, o que birimbá toca Para você, para você, vem dançar Para você, para você, para você Para você, para você, vem dançar